Uma comemoração construída e desfrutada por toda a comunidade da Unicamp. Alunos, funcionários e professores. Muita música, emoção, reflexões, projetos para o futuro. Em poucas palavras, esse foi o espírito do encerramento das atividades dos campi de Limeira e Piracicaba, ligadas aos 50 anos da Universidade. A cerimônia foi realizada na Faculdade de Ciências Aplicadas, mas também integrou o Colégio Técnico, a Faculdade de Tecnologia e a Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Há três eixos de futuro aqui para Limeira. Eixo número um, completar o campus onde se situa a FCA. O projeto inicial era o dobro do que efetivamente foi implantado. Então, esse projeto não está esquecido, evidentemente. Então, um dos eixos de crescimento da Unicamp aqui em Limeira é exatamente a implantação total do campus 2, onde está a FCA. O segundo eixo é trazer para esse campus 2 a FT. A FT tem hoje condições muito limitadas, tanto de crescimento quanto de qualificação. Então, trazer a FT para uma infraestrutura mais adequada, mais completa, mais moderna, é um eixo de desenvolvimento importante. E o terceiro eixo, com a vinda da FT para o campus 2, há espaço liberado no campus 1, que permitirá o crescimento do cotil. Esse seria, então, o terceiro eixo, uma expansão do nosso Colégio Técnico de Limeira. É inevitável a necessidade da criação de uma subprefeitura, para a administração dos espaços comuns e dos serviços comuns do campus 1 e 2, dos campi. Para que as unidades de ensino, cotil, FT, FCA e outras que venham a surgir, possam trabalhar com o ensino, pesquisa e extensão, que é a finalidade das unidades. E esse órgão maior e bem estruturado, uma subprefeitura, para dar suporte. Na parte de manutenção, na parte de transportes, na parte de elaboração dos alimentos, servindo os alunos, funcionários, professores, a parte de vigilância, de portarias. Comemorar, sim, mas de olho no futuro. Até mesmo nessa festividade, uma cápsula do tempo está sendo fechada, com diversas recordações. E daqui a 25 anos, a comunidade da Unicamp vai ter a oportunidade de abrir e ver o que aconteceu e como a universidade se desenvolveu até lá. Na caixa, representantes deixaram recordações escritas em grupo ao longo de toda a tarde. Também foram símbolos dos dias atuais, como uma caneta, papel e um pendrive. Tudo isso ao som da bateria, formada por alunos das duas faculdades de Limeira. A coordenadora da Comissão-Geral, Unicamp 50 anos, fez um balanço positivo das atividades realizadas em Limeira e Piracicaba e confirmou a participação do público, além dos muros da universidade. Tivemos celebrações culturais em Limeira e Piracicaba, com apresentação da orquestra, com apresentação do coro contemporâneo, com apresentação dos hiper na boca. Nós tivemos aqui em Limeira e em Piracicaba, sessões dos colóquios Unicamp anos 50, com apresentação aqui em Limeira de duas das conferências. Tivemos eventos de participação dos estudantes em questões importantes da cidade, para a saúde da população. E tivemos, tanto em Piracicaba e hoje a inauguração em Limeira, da nossa exposição itinerante sobre a história da Unicamp. E aqui em Limeira, nós tivemos um evento muito significativo. A doação de um acervo fotográfico de um senhor aqui de Limeira, o senhor Nelson, que foi um jornalista importante da cidade e ele tinha um acervo de fotografias sobre a Unicamp em Limeira, inclusive sobre a área doada, a área que se tornou o campus da Unicamp. Aqui o Campus 2, ele tinha fotos desde antes do início das construções. E ele fez essa doação, isso vai fazer parte, de acordo com um convênio entre a Unicamp e a Prefeitura de Limeira, esse acervo vai fazer parte, vai ficar exposto no museu recém reinaugurado aqui de Limeira, o Museu de História da Cidade, sob supervisão da Unicamp, do Centro de Memória da Unicamp, com o auxílio, organização do nosso CIARC, que é o nosso sistema de arquivos. Esses eventos também serviram para contribuir para o estreitamento de relações entre a Unicamp Limeira, a Prefeitura de Limeira, a Unicamp Piracicaba, a Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria de Cultura e da Educação. Então, eu acho que nessa comemoração dos 50 anos, a Unicamp mostra mais uma vez para que ela veio e como ela quer continuar a ser. Uma grande universidade de excelência no ensino, na pesquisa e especialmente no cumprimento das suas responsabilidades sociais. Legenda Adriana Zanotto